Olá, pessoal. Olá, olha o pessoal, tá ligeiro, hein? Alessandra, Rafaela, Gabi, Paulo e Slayer. Bum! Eu clico, eles entram. Nossa senhora. Nem o contador do YouTube ainda viu vocês. Tá zero o contador, ó. E aí, como que vocês estão? A imagem tá horrível, né? Peraí, eu vou mexer na imagem, peraí. Ou não? Será que isso... A imagem tá horrível. Misericórdia, gente. Deixa o pessoal entrar que a gente mexe nessa imagem aí. Paulo Henrique, Slayer, Jirlande, Bruna, Luciana, Paulo Henrique, Val, Laura, Kelvin, Slayer. E aí, Anny? Eita, turma boa! Vocês arrepiam, hein? Preocupado com a prova? Tão vendo aí? Tão vendo aí? Olha a minha preocupação com a prova, ó. Para de graça! A prova já tá garantida. Gente, hoje a gente tem muito trabalho, hein? Tem muito trabalho. Vamos trabalhar. Hoje o bicho vai pegar. Gente, eu tô querendo mudar de internet aqui. Eu vou mudar, viu? Vai cair e voltar. O que dizia aquilo lá, né? Vamos ver... Vamos ver se melhorar, gente. Por que foi? Já tá certo, né? No lugar certo. Vamos virar aqui. Por que o bicho vai pegar? E aí, pessoal? Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. Aí, ó. Melhorou a claridade, né? Melhorou tudo, né? Vamos doar. Figura a coisa, né? E aí, beleza. Exato. Vamos lá. E aí, eu não lembro. Esse exercício que eu passei pra vocês. É desse livro aqui, ó. Tá, gente? O catatau aqui. Que número que foi que eu passei pra vocês? O 1, né? Vamos lá. O que nós temos aí? Começa pelo 1? Só falar um número pra mim. Eu tenho ele aqui, tá? Só que eu não passei todos. Vocês viram que eu fechava os outros exercícios? Não tirei todos. Gente, vamos correr, tá? Senão não dá tempo. 7 e meia, 8 e meia, 9 e meia, 10 e meia. Três horinhas pra 46 exercícios. Não vai dar pra gente ficar muito encervando. 174? Ah, de trás pra frente? Ou não? É, começou de trás pra frente, né? Pode ser, não tem problema. Vamos lá. 174. Do jeito que caiu o professor. Vamos ver o que é o 174. 174? Mas eu só passei esse, não passei o outro? Não? Gente, eu comecei por esse? É 174, o último? É isso mesmo? Não, não tem problema. Vamos lá, vamos ao 174. Gente, o 174... Boa noite a todos. 174, sim, o 174... Não, traz pra frente, não tem problema. O 174 era o mais difícil que tinha. Certo? É. Olha que coisa, né? Por quê? Porque não é que tem um erro. Ele quer que você deduz o decadrão. Tá certo? E vocês ainda não sabem. Mas não mandem de maldade, não. Foi sem querer, depois eu vi que eu tinha mandado miligrama junto com o ML, tá? Não foi de maldade, não. Tá? Então, olha aqui. Tá? Se, ó... Se 40 miligrama... Eu preciso primeiro concluir isso. Eu precisava saber que 4 miligramas está para 1 ML. Tá? Isso é a apresentação do meu decadrão. Né? É a apresentação do meu decadrão. Quando eu fazer essa conta, eu vou chegar o quê? A 10 ML. Que aí eu vou somar com meus 20 ML, que vai dar 30 MLs, que vai ser em 30 minutos. Tá? Então, quem não conseguiu fazer isso, fiquem tranquilos. É uma falha do autor. Na verdade, nesse livro eu achei dois erros, inclusive. Tá? Achei dois erros ali. Não é criticando o livro. Mas, assim, erros, assim, bobos. Né? De que não teve uma revisão. Uma revisão muito... Porque quando eu falo que é 40 miligramas, eu tenho que falar de qual o decadrão que eu estou te falando. Se é o de 2 miligramas por ML ou de 4 miligramas por ML. Não dá pra deduzir. Perfeito? Mas fiquem tranquilos. Vamos lá. Gente, o que que tá acontecendo aí com a lousa? Gente do céu. Meu Deus. Você viu? A lousa não apaga. Meu Deus. Olha isso. Pera aí, gente. Que coisa. Estranha essa lousa, hein? Vamos lá. Verdade. Uma boa coisa não vai dar. Vamos lá. Não? Que tal. Fala de graça. Vamos lá. Então, agora sim, eu tenho a informação que é 30 ml em 30 minutos. Então, o que que eu vou usar, né? Ó. Volume. Vezes 20. Ele tá pedindo o que? Tá pedindo microglotas. Tá? Ó lá. Pode ser que era uma criança. Muito estranho, gente. Pera aí, gente. Só um minuto. Pera aí, gente. Senão, nós vamos... Tem problema. Pera aí. Não dá uma lousa assim, não dá, né? Não vou sair do ar, não. Aguarda só um pouquinho. Não dá uma lousa assim, não dá uma lousa assim. Não dá uma lousa assim, não dá uma lousa assim. Não dá uma lousa assim, não dá uma lousa assim. Sem graça. Eu acho que eu sei o que eu fiz na lousa. Eu acho... E eu passei detergente e não enxaguei direito. Tá vendo que tá saindo espuma. Tá vendo? Tá vendo? Quanta... Tem que... Detergente a lousa. Tô passando água. Não tô passando detergente. Tô passando só água e tá fazendo espuma. Nossa, quer aula educativa, né? Limpar a lousa. Limpar a lousa. Calma aí, gente. Vou enxaguar o pano. Tchau. 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 Tá certo, né? Tchau. saindo o excesso de detergent você é nova peraí aguenta aí, sai na quarenta alunos vejo o professor limpa a louca e aí 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 na verdade eu não tô limpando tô enxaguando o detergente passa bastante água pra remover todo o detergente tá bom vamos lá vamos lá vocês já receberam boleto desse livro ai ai pô vai cair na prova limpeza da lousa cai na prova hein vamos lá então gente olha ele pega né ele fala e aí eu falei agora pra vocês esses quarenta miligramas eu tô certo aluno então aguardi eu tem que dar um certo esses quarenta miligramas é igual a 10 ml. E que vai ser colocado em um soro fisiológico de 20 ml. Então, é só a soma aqui, né? A soma fisiológica. Vamos ver se ela vai secando. E a soma dá 30 ml. Perfeito? É a 174. 174. E aí, o que acontece? Ele quer micro gotas. E ele tá dando o quê? Em 30 minutos. Olha lá, lá tá seco já? Aí lá pega bem. Se ele quer em 30 minutos, então a fórmula vai ser volume vezes 60 sobre 30. Ou sobre... Sobre... Tempo. Ok? Que no caso aqui, ó, o volume é 30, o 60 é da fórmula e o tempo também é... Ok? Vamos lá? Volume vezes 60 sobre tempo. 30 vezes 60, dividido por 30. Ok? Olha aqui. Esse eu corto com esse. Fica 30 vezes 6, que vai dar 180. 180. Sobre 3. 180 vai dar 60 micro gotas por mim. Pessoal, quem errou, fiquem tranquilos. Ok? Fiquem tranquilos. Tá? Porque realmente era complicado. Tá? Por quê? A gente não sabia, né? Por quanto que era. Ok? Fiquem tranquilos. Vamos pro próximo. Qual que é o próximo? Só o número. Ok. 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 Qual que é o número agora? Aí, vai colocando certo, errado e anotando com caneta vermelha. Certo, errado, anotando com caneta vermelha. Depois do intervalo, a gente conversa sobre 173. Vamos lá pro 173. Ok? No 173, ele fala, ó. Decadron 70 miligramas também. Ai, gente. Foi mal. Tá? Vocês devem ter ficado perdidos com isso aí. 70 miligramas. Tá? Então, isso aqui, gente. Ó. Eu vou ter 70 miligramas. Se ele é 4 miligramas por ml, eu vou ter que descobrir primeiro quantos ml eu tenho, né? Ó. 4 miligramas está para 1 ml. 70 miligramas está para x ml do decadron. Mas ele fala a apresentação do decadron? Não fala, tá vendo? Não fala. Aí não tem como, né? É impossível saber, né? Olha aqui. 4 vezes x é igual a 70 vezes 1. 4 vezes x é igual a 70. x é igual a 70 dividido por 4. Deixa eu ver. 70 dividido por 4. Dá 1. Dá 4. Só para 3. Abaixo o 0. Dá 7. 7 vezes 4. 28. 28 para 32. Abaixo o 0 imaginário. Maravilha. Então, dá 17,5. Ok. Agora eu sei que é 17,5. Aqui, ó. 70 miligramas é igual a 17,5 ml. É óbvio, né, gente? Não estava aí. Vocês não têm culpa. Volume vezes. Se alguém pesquisou, deve ter descoberto. Mas precisava de uma pesquisa. Ele pergunta de novo aqui, ó. É micro gotas também, que ele quer saber. Não é isso? Então, vai ser 17 e ele manda colocar em 30 ml de soro. Então, vai dar 47,5 vezes 60 sobre 30 minutos. Ele fala que é em 30 minutos. Aqui, ó. Corto esse com esse. Fica 47,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 7, 42 com 3, 45. 6 vezes 4, 24 com 28. Uma casa decimal. Então, fica o quê? É igual a 285 dividido por 3. Vamos dividir 285 por 3. Da 9, 9 vezes 3, 27. Sobra 1. Abaixo 15. Com 5, fica 15. 5 vezes 3, 15, 0. Tá? 95. Micro gotas. Mas, fiquem tranquilos. Tá? Quem não fez, não se preocupe. Vocês não têm culpa disso aqui. Ok? Não tem culpa. É só pra vocês entenderem como a gente chega. Tá? Vamos pro 171. Será que tem mais pegadinha aí, gente? Não foi de maldade, não. Quando eu faço, eu falo, né? Esse aqui foi sem querer. Viu? Foi sem querer mesmo. Tá? Olha. Esse aqui tá certinho. Certo? Só que aqui, o que ele fala, né, gente? Ó. 100. 400. 7,5. Aí eu dei a dica, né? Só que vamos lá. Ó. Ó. Pode ter gente que teve dificuldade na hora da soma aqui. Olha aqui, ó. 100,0. 100,0. E aqui, ó. 7,5. 7,5. E 10,0. Eu tenho que deixar tudo alinhado. Se eu somar fora, dá errado. Vírgula embaixo de vírgula. Não, esses dois aí, vocês não têm culpa, não, tá? Vamos lá? Aqui, ó. 5,5. 10. 7,7. 14. Com 1. 15. Certo? E aqui? 1,1. 2. E 5. Uma casa decimal. Esse zero não vale nada. Fica 525 ml. Gente, quem chegou aqui? Quem chegou em 525 ml? Eu sei que vocês testaram na calculadora, não tem problema. Mas vocês têm que saber a lógica para chegar no 525. Porque a calculadora eu sei que sabe, né? Tá tudo bem? Ele pergunta o quê? Quantas gotas, né? E ele fala que tudo isso tá em 12 horas. De 12 em 12, mais precisamente, o livro fala. Tá certo? Ninguém acertou o 525? Ah. Se ele corta. Vamos lá. Então, vamos apagar aqui? Então, agora eu já sei que a soma da minha solução deu 525. 525 ml é meu perfil. E vai ser o quê? 525 ml é meu volume. Né? E o meu tempo, tá? Foi o quê? 12 horas. Tá? E o que que ele quer, professor? Ele quer em gotas. Então, com essas informações aqui, volume, tempo e gota, eu já sei qual que é a fórmula. É volume sobre tempo vezes 3. Tudo bem até aí? Tá bom. Então, como que vai? 525 é igual ao tempo, que é 12, vezes 3, que é da fórmula. 525 dividido por 36. Vamos lá? Vamos dividir 525 por 3? Por 36? Opa, perdão. Por 36? Olha aqui. 36 mais 36 dá 72. Então, 72 não serve. Quem vai servir? 1. 1 vezes 36, 36. Tá certo? Aqui, eu usei 36. Quantos 36 eu usei? Um só. 5 e para 6. 3 para 4. 1. 1. 16 é menor. É, mas hoje nós vamos ter que mandar ver, hein, Gerson? Vamos ver até onde a gente ir. Não. Não, cinto e... Não é gotas por minuto no final. Mas ele pergunta o quê? Em 12 horas. Olha aqui, gente, ó. Ó. Ele fala que vai correr em 12 horas. O resultado é gotas por minuto. Mas a prescrição médica é em horas. 12 horas. 12 horas. Ok? Não é isso que o médico mandou? Correr em 12 horas? Vamos lá. Observe isso aí, hein? Baixa o 5. Agora vamos. 36 aqui, ó. Dá 8. Dá 108. Mais 36. Dá 42. 172. Ó. Dá 8 com o urso. Não, deixa eu ver 42. Dá 14. Dá 4. 144. Mais 36. Dá 10. Dá 180. Quem vai me servir? 140 aí? 4. Perfeito. 4 para 5? 1. 4 para 6? 2. 1 para 1? 0. Ok? E aqui vai... Quantas vezes eu usei? 36 assinou de 44? 1, 2, 3, 4. Baixa o zero imaginário. Vai a... Virgo. 210. Mais 36 aqui. Dá 6. Né? 8 com 3 dá 216. Não serve. Vai servir o quê? O 180. 180. Agora 210. 30. Não dá, né? Vai dar o quê aqui, né, gente? 180. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aqui. Olha o que está dando. E aí, aqui, 300. Eu sei que vai ser mais de 5. Quanto que deu de vocês aí? Travou? 14,58, né? Olha lá. Então, quando dá 14,58... Ó. Passou de 5, né? E eu arredondo para 15. 15 gotas por minuto. Isso mesmo, Alexandre. Bingo. Tá certo, pessoal? 15 gotas por minuto. Deverão correr. 15 gotas por minuto. Dá solução de 525 ms. Eu não estou me apegando muito à resposta, senão nós vamos perder muito tempo, tá? Eu quero corrigir todos. Isso. Laís, parabéns aí àqueles que chegaram aqui. Próximo exercício. 170, vamos lá. 170. A Bruna disse que o próximo exercício é o de 170. Esse aqui é bem fácil, né, gente? Olha lá. 100. Mais 400. Mais 7 ml. É? Dá zero. Dá 5. 507. É o meu volume. E olha aqui. De novo. Ó. Tá? Ele pede o quê, gente? Em... Horas. E... Vamos lá? Então, meu volume. 507. Meu tempo. 6 horas. E... Micro, né? Micro, gotas. Certo? Então, vamos lá. Se é micro... É volume sobre tempo. O... Volume. E que é isso, Hans? Vamos lá. É isso aí. 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 Pessoal, eu bati no negócio que sumiu tudo. Não foi caído na internet, nem nada, tá? Bati no negócio com o celular e acabou sumindo. Olha lá, o volume sobre tempo. Então, o volume, 507, dividido por quem? Por 6, tá? 507, dividido por 6. 6 vezes 8, 48. 48 para 50, 2, abaixo de 7. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 24 para 27, dá 3. Abaixo de zero imaginário, vai a vírgula 5. 84 vírgula 5. Sendo assim, arredondamento é para 84. Microgotas por minuto. Ok? Quem acertou? Parabéns. Qual que é a próxima? Próxima questão. Estou com medo da prova, vocês ficam mandando por questão difícil. Estou mandando pegadinha aí, professor. Olha lá. Aqui, o que aconteceu? Ele falou que o volume é 200 mais 800, mais 7. 7, 0, 1.007. Certo? Sacanagem, hein? E o que que ele quer? Ele pergunta quantas micro também. Gotas, tal. E o tempo, gente? Então, aqui, o volume é 1.007 ml. E o tempo? Né? O tempo é o quê? O tempo é 12 horas. E a pergunta é em quê? Micro. Isso é micro gotas. De novo, a fórmula é volume sobre? Tudo bem que vocês entenderam que ele pede horas, só que a nossa resposta será em um minuto. Que é aquele um minuto que eu vou ficar contando gota na frente do soro. Tá? Vamos lá. Volume, 1.007. Opa. Zero a mais, ó. Tá vendo? Vai errar. Fazer um pouquinho, né, professor? Zero, zero, zero. Dividido por 2. 1.007. Dividido por 12. Tá? Aqui, ó. 100 dá 8. 8 vezes 2, 96. 96 para 100 dá 4. Abaixo, 7. 4 vezes 12, 48. Vai dar 3. 3 vezes 12, 36. 36 para 47, 9. Abaixo, zero, imaginário. Vai a vírgula. Vai dar o quê aqui, gente? 7, né? 7 vezes 12 dá o quê? 84. 84 dá 6. Dá 60, dá 5. 83 vírgula 75. Ok? Por que 91? Eu acho que não, hein? 96 dá 4. Abaixo, 7. 3 vezes 12, 36. 36 para 47. Ah, tem um erro meu aqui. Vamos lá. Vamos corrigir. Olha o meu erro aqui, ó. Escorrendo, né? Está. Já achei. Olha aqui, ó. Está aqui, ó. 6 para 7. 1. 3 para 4. Dá 11. Certo? Abaixo, zero. Por isso que você falou 9. 9 vezes 12, ó. 18. 9 vezes 9. Dá 108. Perfeito. Aí, a aluna que fez. Nela correção. Tá? 0, 0, 2. Abaixo, zero. Vai dar 1. Perfeito? 83. Vírgula 91. Parabéns. Tira a bruna na tela? Não. Quem fez isso aqui, ó. Está corretíssimo, ó. Slaiane aí, ó. Slaiane, a Luciana, né? Merecem toda a consideração aí. A Luciana também. Tá? Parabéns. Tá? Podem me corrigir. Estou fazendo correndinha aqui. De repente, dá algum problema, né? Pode comer bola aí. Tainá. Ah, você quer que tira a bruna? Não, tá fazendo limpeza do celular. Tá passando o antivírus. É brincadeira, Bruna. Qual que é agora o próximo? 1,68. A gente falou até rapidinho. Próximo. Calma, Alexandre. Calma. Hoje é quarta ainda. Como vocês foram de feriado, turma? Tudo bem, né? Passearam muito. Se divertiram, né? Vamos lá, Sandro. 168. Deixa eu ver qual que é o 168. Aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui, ó. Ó. Exercício errado no livro, ó. Tá vendo? O X aí, ó. Risquei. Eu risco mesmo. Não quero nem saber. Olha lá. 168, ele fala assim, ó. Que a solução glicosada tinha o quê? 490 ml. Né? E aí ele pegou mais 6, mais 6. Mais 6 de NaCl, né? Do cloreto de sódio. E mais um KCl, um cloreto de potássio. Tá? E aí ele ficou 6 com 6,12. 10. Ficou com 502 ml a solução. Tudo bem? Todo mundo chegou aí? Tá bom. Chegou? Tá bom. Então, vamos lá. Meu volume. 502. Meu tempo. Quanto que ele fala que é pra correr essa solução? Em 24 horas. E ele pede o quê? Pra correr em micro também. Mas tem tudo de micro, gente. É, Andrew. Então, ó. Volume sobre. 5. Tem que arredondar. Gota tem, né? Lembra que a gota a gente tem que arredondar? Porque eu não consigo cortar. Não dá pra pingar 84 e meia gota? 1, 2, 3, 4, 5, 84 e meia gota. Não dá. Ou é 84 ou é 85. Gota, sim. ML, não. Gota. Gota tem que arredondar. Ok? S, redondo, igual a escola. Ó, 502 dividido por 24. Vamos lá. 502 dividido por 2, 48. Dá 2. Abaixo 2. Olha só. Presta atenção. Aqui. Todo mundo. Para de olhar na televisão, na novela. Para de comer. Olha aqui. Baixei o 2. E o 2 não resolveu. Continuou menor. Qual o número? Que multiplicado por 24 dá perto de 22. É? Volume? Por quê? Ó. É hora, ó. Fórmula de hora. Não é fórmula de minuto. Tá, Gabi? Só observa, tá? O erro tá aqui, ó. É hora, ó. Ele falou 24 horas. Quando fala hora, é essa fórmula aqui. Fórmula de hora. Fosse. Né? Então, se eu colocar 1 aqui, né, gente? Ó. 1 vezes 24, estoura. Então, 1 serve. Quem vai servir para mim aqui o 0? 0 vezes 24 dá 0. 0 para 22, 22. Beleza. Agora, eu posso abaixar o 0 imaginário e vai a? Fígado. Certo? Vai dar o quê aqui, gente? 24 vezes... 8 vezes 4, 22. 8 vezes 2, 16. Com 3, 192. Tá mais 24 aqui. Vamos ver. 6, 9, 10, 11. Já descobri. É 9, né? Que dá 216. Dá 4. É isso mesmo? Tá? Perfeito. E agora? 2 daria 48. Sério aqui, né? Dá 1. 20,91. Esse é o resultado. que é igual a 21 micro... 4. Micro... Gotas. Por mim? Ok? Vou tirar a Sandy. Qual que é o próximo? Tira a Sandy. Tira a Sandy. Tira a Sandy da tela. É, mas ela tá sem foto. Nem pra escanear o celular certo, viu? Tem coisa, viu? Luciana, parabéns. A Luciana lá certinho tá. 1,65. Bruna vai... Me clavar a Bruna pra tela. Ó lá. 1,65. Eu tenho 1,65. 1,65. Mandei 1,65 pra vocês? Vejam comigo se é isso mesmo, hein? 200. Mais 800. Mais 7. Mais 10. Mais 15. Mais 10. É isso mesmo? 1,65. 1,65. Tá bom. Vem aqui? 5,7, 12. 1,2,3,4. 8,10. 1,042. Tá? Ah, agora chegou. Chegou. Estava achando estranho. Olha aqui, né, gente? Então, meu volume. Mi, 42. 2, vocês estão percebendo que pra eu montar a conta pra vocês aqui, eu tô colocando o tempo e a pergunta aqui em gotas. Eu estou colocando o tempo, hora, gotas e não me interessa, tira a Bruna da tela. Ai, vocês estão de perseguição com o povo aí, né? Cadê a Bruna? Eu tenho que achar a Bruna pra tirar a Bruna da tela. Pronto, tirei a Bruna da tela. Opa. Ah, perdão, perdão. Bem mencionado, Gerson. Bem mencionado. Eu vou tirar sempre o aluno rápido da tela. Eu pensei que vocês tiraram que vocês não gostavam do colega. Vocês não tiram porque vocês querem a matéria. Melhor ainda, né? Fiquei mais feliz agora. Agora eu fiquei feliz com vocês. Agora sim, né? Eu fiquei feliz. Vamos lá. Eu colocando só essa informação aqui, independente se é soro vicosado, soro fisiológico, se é água destilada, se é gasolina, se é coca-cola, tá? Não me importa a solução. Não me importa. Vai pingar do mesmo jeito. O gotejamento é igual das soluções, né? A cosas, né? Ai, se a gente for entrar em soluções com uma densidade, uma osmolaridade maior, aí é outra coisa, tá? Que aí nós vamos entrar um creme. Um creme não pinga nessa proporção. Chumbo, né? Outras soluções. Eu tô falando de soluções a cosas, que é o que você vai colocar na veia do paciente, pelo amor de Deus, né? Não vai colocar nada, nem gasolina, nem cola na veia do paciente. Nem café com leite. Viu, gente? Mas essas soluções a cosas, qual que é a solução, sério? Vamos lá. Volume sobre o tempo vezes 3. 1.042 sobre 8 vezes 3. É igual, tá? Aqui, ó. 1.042 dividido por 24. Perfeito. Vamos lá. 1.042 dividido por 24. Vamos ver aqui. 5 não dá, né, gente? 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 96. Esse aqui, né? 4, né? 96 para 104. Tá? Dá pra ver aqui? Ali dá pra enxergar, dá, né? Vamos lá. 96 para 104 dá 8. Abaixo 2. Tá? 3. 3 vezes 4. 12. 3 vezes 3. Tá? 3 vezes 2, 6. Com 1. 7. 72. Ok? Vai sobrar o que aqui, gente? 10. Abaixo 0 imaginário. Vai a... Virgo. Tá? Ó lá, já tem resposta na tela. 4. Vai dar o quê? 96. Vai sobrar. 4. Vai dar 40. 2 não dá, dá 1. Então dá 43,41. Que é igual o quê, gente? Passou de 5 aqui? Não. Então vai manter o 43. 43 micro ou gotas? Gotas. Porque a pergunta é gotas. E minha fórmula é? Gotas. Gotas. E o meu também se tornou uma relação tóxica. Entende? Tá bom. Vamos lá, gente. Qual que é a próxima? Vamos lá. Vamos lá. Coloca na tela pra mim. Na tela pra mim. Bruna Mendes vai pra tela. Dá só pro pessoal confirmar aí, ó. 133. Tá, pessoal? Já vou tirar da tela. Peguei a manha. 38 alunos. O pessoal tá sabido, hein? Que são 56 essa turma, né? Tudo em condição? Gente, acho que são 58 essa turma. Tem 38. 20 já não precisa mais assistir, tá jóia? Tá bom pra caramba. Vamos lá. Foi 133 o exercício. Foi 133. Foram exercícios solucionados, né, pra vocês. Bem selecionados. Gente. Muita dificuldade pra fazer isso aí. Ou não. Tá? O autor fala um pouco diferente do que o professor não havia falado. Ah, é? Ô, Glória. O que foi, Paulo? Nossa, o quê? Não lembro nem o que eu falei. Vamos lá. É? Ah, nossa, eu já sei. O 58 e 20 já aprendemos. Precisamos nem assistir algo. Vamos lá. É... Se se preocupar, ele fica doido, né, Paulo? Vamos lá. 133. Tá? Então... Quero ver na hora da prova. Mas não vai. Quem não sabe, vai faltar no dia da prova. Pode ter certeza. Né? Quem não tiver segurança de fazer, capaz que falte na prova também. Você não pensa que não vai ter gente que vai faltar na prova não, viu, Paulo? Olha lá. 133. O exercício. Tá? Então, no 133, o autor fala de uma maneira diferente sobre um bicarbonato, né, que pede a concentração, ó, 3%. E fala que a ampola tem 20 ml. Olha lá. É a mesma coisa. 3 gramas para 100 ml. X grama para 20. Ok? Simples assim. Tá? Ah, não estou presencial. Olha lá. Olha, corta aqui, ó. X vezes 10 é igual a 3 vezes 2. X vezes 10 é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 10. X é igual a 0,6 grama. Professor, eu fiz diferente. E troquei aqui, ó, professor. E troquei aqui, ó. Onde era grama. Então, eu coloquei miligrama. Ó, professor, ó. Coloquei 3 mil miligramas para X miligrama. Pode? Pode. Olha aqui, ó, o que vai dar, ó. X vezes 10 é igual a 3 mil vezes 2. X vezes 10 é igual a 6 mil. X é igual a 6 mil dividido por 10. Por 3 com esse, vai ficar 600 dividido por 1. Vai dar X é igual a 600 miligramas. Que é igual a X 0,6 gramas. É igual a mesma coisa. Tainá, por que que você errou as outras? Tainá? Você para de graça, tá? Você acompanha as aulas aí. E tá com caderno para olhar as fórmulas? Quero ver lá na hora que tem que fazer sem olhar as fórmulas. Questão na tela, por favor. 132. Estou muito rápido, gente. Mas tem que ser, tá? Senão não dá tempo mesmo, não. Agora ele fala aqui na sentido. 2. Nosso amigo cálcio é 10%. Com 10 ml. Ampola de cálcio. Tá? Então vai ser o quê? 10 gramas. Para quê? Para 100 ml. X gramas para 10. Ah, bom. Ah, entendi. Você achou o erro? Não tem problema. Mas você sabe o certo. Corta aqui. X vezes 10 é igual a 10 vezes... X vezes 10 é igual a 10. X é igual a 10, dividido por 10. X é igual a 1 grama. Ou, né? Você já sabe. X é igual a 10. X é igual a 10, dividido por 10. Tá certo as duas respostas. Certo? Eu falo isso com vocês, que tá certo as duas, porque são alunos inteligentes. Meus alunos, eu sei que vocês sabem. Próximo exercício. Eu estou muito rápido. Olha lá. Olha que a vitamina C é a 10%. E tem o quê? 5 ml. Então, olha aqui. 10 gramas está para 100 ml. Todo mundo já sabe que o 10 vem daqui, o 100 vem daqui, né? 5 ml é igual a x grama. 1 grama. Está certinho. Slyane, James, está certo. Não esse. O anterior. Esse aqui agora é o 131. Esse vai dar diferente. Tá? Vamos lá. X vezes 100 é igual a 10 vezes 5. X vezes 100 é igual a 5. X é igual a 50, dividido por 100. Quarta é esse com esse. 5. Dividido por 10. Tá? Então, agora. 5 é menor. Não dá. Baixo zero imaginário, baixo zero e a? Vírgula. Dá 5. Dá 50. Dá zero. X é igual a 0,5 gramas. Que é igual a x a 500 miligrama. Quem transformou isso aqui em miligrama e fez, também é certo. Bom? X é igual a tal. Quer ver? A vitamina C, acho que eu tenho vitamina C aqui. Olha aqui, ó. 100 miligrama em 1 ml. 5 ml, 500 miligrama. 0,5 grama. Tá bom? Vamos lá que a Bruna não deixa eu descansar. Vamos lá. Não tem problema quem converteu, viu? Pode converter. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 96, vamos tirar a Bruna lá atrás. Tchau. Já deu o recado. Pode ir embora. É gostoso a concentração, né? É a porcentagem. Depois que a gente aprende, né? Olha aqui. Foi prescrito 1 miligrama de decadron. Ó. Foi prescrito 1 miligrama... Não. Não quebrou, não. Ampola? Vamos lá. Prestem atenção. Foi prescrito 1 miligrama. Aí. Bem. É? Só que o que ele fala, ó. Quantos ml devo administrar? Rediluir em 3 ml de água destilada. Então, ó. 4 miligramas é igual a quê? A 1 ml. Mas olha o que ele fala, ó. Pra rediluir em 3 de água. Então, com quanto que eu vou ficar, gente? 4 miligramas para 4 ml. Por quê? Por quê? Porque 4 miligramas tem 1 ml. Sim. Só que ele falou para a gente fazer o quê? Rediluir em 3 ml. Então, vamos lá. Agora, 1 miligrama, ó. Agora eu vou pegar 1 miligrama, que é a prescrição médica. Então, nós temos isso. E a prescrição médica. E o XMR. O professor já desculpa. Ele só falou. Só fez uma sacanagem aí, o autor. Ele já te falou, te contou. Que a ampola de hexamensatazona é 4 miligramas para 1 ml. Tá certo? Só que ele só quer 1 miligrama. Tá certo? Então, ia dar 0,25 ml. Aí ele falou, vamos melhorar isso aí, porque aspirar 0,25 na seringa é difícil. Vamos mandar ele diluir esse 1 ml em 3 ml de água destilada. Então, eu fiquei com 1 ml mais 3 ml de água destilada. Foi isso que ele falou. Todo mundo entendeu isso? Todo mundo entendeu? Ai, ai, eu sei. Pode ser. Gente, coloca um asterístico assim nessa daí, ó. Porque eu não tinha feito nenhuma de rediluíça. Travou, né? Melhor do que matar o paciente. Melhor travado. Tá? Vamos lá. 4 vezes x é igual a 1 vezes 4. X é igual a 4 miligramas por 4. X é igual a 1 ml. Tá? Mas não é 1 ml do 4 miligramas para 1 ml. Tá? Ele foi rediluído com 3 ml de água. Se eu fizesse 1 ml dessa solução, eu ia fazer até os 4 no paciente. Ele só queria 1. Ok? Qual que foi essa, gente? Ah, 91? Qual que foi? Qual que é essa, 91? 93, né? Sei lá. 93. Calma. Vamos lá. Não? Não? Ele fala para você colocar justamente... Bem colocado aí de vocês, ó. Ó, você ia ter que puxar isso aqui, né? 0,25, ó. Aqui, ó. Como você pegou 1 mlzinho e colocou mais 3 de água, aí você consegue pegar 1 ml da solução. Que é mais prático. Essa foi a 93. Agora é a 94, né? É a 94. Ó, Bruno, o banco foi a 94. Ela fica pirando, Bruna, mano. Deixa eu pensar, Bruno. Eu sou lento. Só devagar. Ai, meu cérebro. Você fica pirando meu cérebro. 94? Deixa eu raciocinar. Eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Entendeu? Gabi, show. Obrigado. Vamos lá. 90 e... Não, 94. Para, de graça. Gente, qual que é? É a 94 ou a 96? 94? Qual que é, gente? É 94 ou 96? 96? Não é 94? Ah, agora é 94. Tá certo. Entendi. Ah, eu coloquei a 96. Essa aqui, né? Gabi na tela. Pronto. Vai fazer a limpeza do celular. Bom, vamos lá, gente. O autor fala que a ampola de micacina é de 100 miligramas. Eu vou explicar de outro jeito para ver se fica mais fácil para você. Tá? É de 2 ml. 100 miligramas para 2 ml. Mas olha a quantidade que ele pede, gente. Mas a prescrição médica é de 8 só. Vocês imaginam, né? A gente aspirar 8... Né? Ah, tirar você da tela. Espera aí. Tira a Gabi da tela. Tira a Gabi da tela. Cadê a Gabi? Tira a Gabi da tela. Veja bem. 8. Aspirar 8 na seringa, mesmo que for de 3, gente, ia ser uma coisa assim meio que impossível. Não sei se vocês tentaram fazer aí. Deve ter ficado uma coisa esdruxa. Aterrorizante, né? Então, o que que o autor fala assim, ó? Fala assim, ó. Dilui com mais 8 de água destilada. E aí nós não ficamos com 10. É simples assim. Tá? Deixa eu tirar esse sonho aqui para vocês. Olha lá. O que que o autor fala? Deixei escrito. Deixei com o campo de diluição. Curto aí com as folhas, mas deixei essa informação. Para ajudar. Então, ó. 100 miligramas está para 10 miligramos. Ou 10 miligramos. 8 miligramas está para X miligramos. Vamos lá agora, ó. 100 vezes X é igual a 8 vezes 10. 100 vezes X é igual a 80. X é igual a 80 dividido por 100. Corta esse coerência. Fica 8 dividido por 10. Baixa o zero imaginário. Fazer zero e a vírgula. 0,8. Então, ele tem. X é igual a 0,8 ml. Vocês imaginam. Diluindo com 8 de água, eu ainda fiquei com 0,8. Não chega nem a 1 ml, né? Isso aqui, ó. Gente, ó. Uma seringa. Ó lá. 5, 6, 7, 8. Nenhum ml. 0,8. Ok? Perfeito, Zlayane. Você tinha acertado, Zlayane? Zlayane, você acertou mesmo ou copiou agora? Não. Não. não não tem problema não tem problema não pode colocar só que tem que inverter tudo, lembra? 77 olha aqui prescrição médica 0,9 ml já estou falando queremos utilizar serina de insulina para fazer o procedimento quantas unidades corresponde a 0,9? frástico de ampola de heparina 5 mil unidades por ml ai 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 gente qual que é a prescrição médica? 0,9 Aí ele fala assim Queremos utilizar seringa de insulina Para fazer o procedimento Quantas unidades correspondem a 9 ml? Aí eu falei que seringa de insulina É 100 unidades para 1 ml Então, nós temos quem? Então, temos Seringa de insulina 100 unidades para 1 ml E ele quer fazer o que? 0,9 ml X unidades Certo? Tá? É simples Os 5 mil Unidades por ml de heparina Tá ali Para te confundir Para te sacanear Ele não te perguntou Quanto que ele vai fazer de heparina? Ele não perguntou quantas unidades Fazendo 1 ml Fazendo 0,9 ml De heparina Ele vai receber Ele não falou nada de heparina Ele só falou que tem um frasco de heparina De 5 mil Só que ele Determinou que fosse feito 0,9 ml De heparina Ok? Então, o que eu vou fazer? Direto Tá? Olha lá X vezes 1 É igual A 100 Vezes 0,9 Tá? Olha aqui 5 Vezes 0,9 9 vezes 0 0 9 vezes 0 0 9 vezes 1 9 0 vezes 0 0 0 vezes 1 0 0 vezes 1 0 Soma aqui 0,0 9 0 Quantas casas decimals? Uma Isso aqui não vale nada Isso aqui não vale nada X vezes 1 É igual a 90 X é igual a 90 Dividido por 1 X é igual A 90 Unidades Tá? Cuidado São coisas tão bobas Ok? Aí agora você sabe Que se ele mandou fazer Você vai fazer assim 90 unidades Opa 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 Olha lá 90 unidades Na seringa De Insulina Ok? Se ele me perguntasse Quantas unidades O paciente recebeu Aí eu teria que fazer o cálculo Certo? Aí sim, né? Teria que fazer Quantas unidades De eparina Equivale a 9 ml Porque 1 ml Vale 5 mil 0,9 Vai valer 4 mil E poucas unidades Mas ele não me perguntou isso Tá? Não me perguntou Pra que confundir? Pra que Piorar O que já é O Próxima questão Vocês viram que Interpretação de texto É mais complicado Do que matemática? Não sei Não sei Eu posso testar Depois ver Pra ver como ficou Tá? Pode ser que porque As proporcionalidades Eram igual Porque 5 mil Estava para 1 Em L Pode ser Depois eu faço a conta E te falo, Alexandre Depois eu faço a conta Não sei Mas Eu não usaria O frasco O polo de eparina Ele não me perguntou Nada de eparina Ele mandou fazer 0,9 Vou fazer 0,9 E a seringa De insulina Eu sei que é 100 unidades Para 1 Não? Claro Vamos lá Bruna manda Para nós A 76 Tá? Olha lá Mesma coisa Certo? Então todo mundo Provavelmente Vai errar aqui Olha aqui Devemos administrar 0,6 ml Pronto Ela me deu uma ordem Certo? Me deu uma ordem Queremos utilizar A seringa de insulina Tá bom Se é seringa de insulina Ela tem 100 unidades Por ml Pode querer gente O livro do professor Está pronto Olha lá Olha lá Olha lá 100 para 1 X para 6 Percebe? Olha aqui Entrou eparina Em algum lugar aqui? Não Entrou eparina Entrou eparina Entrou eparina Tá? Vamos lá 100 Unidades Está para 1 Minha X unidades Está para 0,6 Minha Embaixo de mil Unidade Embaixo de unidade X vezes 1 É igual a 100 Vezes 0,6 X vezes 1 É igual a 60 É isso, né? X É igual a 60 Dividido por 1 X é igual a 60 Dividido por 1 Só isso Simples assim Próxima questão Próxima questão Ó, quer ver Ó, quer ver gente? Ó Olha a resposta Devemos Aspirar do frasco De ampola De heparina 5 mil Unidades Ou correspondente A 60 Unidades 0,6 ML E administrar No paciente Depois eu vou ver Esse negócio aí De 5 mil Tá? Depois eu vou ver Isso aí Eu vou ver Isso aí Viu, Alexandre? Quero só ver Isso aí Agora 72 Estou pagando Para ver Ó lá Olha aqui 72 Diferente Ó Prescrição médica 4 mil Unidades De heparina E nós temos Frasco Pola De 5 mil Unidades Por ML Quer saber O que eu vou fazer? Ó Prescrição médica 4 Para X Temos 5 para 5 vezes X É igual a 4 X é igual a 4 Dividido por 5 Tá? Vamos lá 4 dividido por 5 Não pode Vai ter que baixar o zero imaginário Igual o zero em abrigo 8 8 vezes 5 40 Tá certo X é igual a 0,8 Ok? Agora sim E se ele perguntou Sobre a Eparina Tá? Deixa eu tirar Vamos tirar O Bruno da tela Tchau Bruno Viu o que eu fiz Logo Aqui em cima Ah professor Não consigo fazer conta Com um monte de zero Pra que zero? Pra que zero? 71 Vamos lá Povo que não deixa Descansar Ó Pano prescrito 3 mil Pois é que tem Motorzinho Né? Vamos lá Parabéns Gerson E Nós temos o que? 5 mil 5 mil Para 1 No unidades Para 1 É Opa Pá Pá 3 Unidades Está para X Né? 5 unidades Está para 5 vezes X É igual a 3 vezes 1 5 vezes X É igual a 3 X É igual a 3 3 3 3 5 1 6 6 6 6 6 6 É igual A 0 6 Aí Gabi Luciana Parabéns Parabéns Não Era normal Tá? Coloque Um asterisco Naquelas últimas Lá Também Porque não foi Explicado Para vocês Vocês Não tem Que comparar Tá? Quem conseguiu Fazer Amém Parabéns Mas não tem Não tem Que comparar Vamos lá Próximo exercício Se eu acabar Mais cedo Eu libero vocês Tá? Hoje É assim É assim Graduado Tá? Tá? Vocês pensaram Quando o professor Falou assim Olha Falta seringa No hospital E aí Às vezes Você tem Que usar De 3ml E eu coloquei Isso no problema Pronto Obviamente Teve aluno Que achou Que era Sacanagem Do professor Para dificultar A vida Aí vocês viram Que o problema É do autor Não é meu Que manda você Fazer uma medicação Com seringa De 3ml Porque não tem A seringa Graduada De novo Somente Seringa De 3 Quantosml De insulina Devemos administrar Se Se O frasco Da Aí ele fala Que nós temos O frasco Com 100 unidades Para 1ml Certo? Vamos lá Prescrição médica 90 unidades Por enquanto Eu não sei Quantosml Eu vou fazer Mas eu sei Que eu tenho 100 unidades Para 1ml Quem vê Essa aula Do professor Não viu as anteriores Vai falar Que esse professor De farmacologia É louco Né? Vezes x É igual a 9 Vezes 1 Quem pegar o trem Andando Não sabe O que está acontecendo Vai falar assim Como que o professor Corrige todos os exercícios Assim tão rápido Os alunos Como que foi acompanhar Né? Não sabe Que vocês tiveram 4 dias Para fazer esses exercícios Né? Baixo 0 imaginário Baixo 0 e A 9 Parabéns Gabi Parabéns Rafa Parabéns Laiane Parabéns Luciana Parabéns Ele está manchando a lousa Vamos lá 62 Devemos administrar 50 unidades de cilindro Descissão médica Ó Me deu uma ordem Vou fazer 50 Não temos cilindro Somente 3 Falou Que o frasco de ampola É 100 unidades Para 1 Vamos lá Descissão médica 50 unidades Para x Em Temos 100 unidades Para 1 Em Corta isso com esse Fica 10 vezes x É igual a 5 vezes 10 vezes x É igual a x É igual a 5 Dividido por 10 5 dividido por 10 Vai dar baixo 0 imaginário Vai 0 e A 5 vezes 10 5 Ok O que é isso Alexandre O que é isso Luciana Vitória Islay Para Qual que é o próximo exercício Gente 61 Exercício 61 Me perdi Pensando em uma coisa Aqui Nossa Quanto que eu passei de unidade Cara o craque Ele mandou fazer o que 40 unidades De novo Não tem seringa Tá bom E temos o que 100 unidades Para 1 ml Beleza Vamos aqui 40 Está para x Gente Tem uma hora Que eu perdi Até a graça Sabia Gente Tem tanta facilidade Fazer Que aí Que aí Fica sem graça A coisa 4 dividido por 10 Para x Imaginário Vai 0 e A Vivo x é igual a 0,4 ML Tudo bem? Tudo bem? Próxima questão Professor Então se você fizer prova Em hospital Você passa? Não Prova de enfermeiro Não cai cálculo Cai cálculo Para auxiliar e técnico Para enfermeiros Não cai cálculo Tá? Vamos lá Penicilina Tá? Olha Eu não sei Se deu alguma confusão Nessas penicilinas Maquininha na mão Por que, gente? Porque aqui ele falava Do soro fisiológico Para administrar Mas o que ele estava falando? Que tem um frasco Sim É De soro fisiológico E você vai preparar A penicilina E vai colocar lá dentro Tá certo? Mas ele também falava Eu mandei para vocês, né? Frasco de penicilina Dez milhões E que era para diluir O que? Em óleo Então ele tinha Frasco de dez milhões Ó E que era Para ser diluído Em dezesseis E aí já tinha Na explicação Os quatro ml de pó E mais dezesseis ml De água Deste lado Concluindo o que? Vinte ml Então nós temos Dez milhões Que está para vinte ml Tá? Então vamos lá Sim Muitas vezes Ele se faz de cabeça Tá? Se você pegar dez milhão Aqui ó E diluir em dez ml Ó Já te falo Seis milhão É seis ml Por isso que a gente Dilui para dez Nem para Para ficar Fazendo conta É lógico Que eu sei Que o dobro É vinte ml Então dez milhão Dá para doze A gente já decora Tá? Mas cuidado Né? Se a decora aí Uma hora você erra Você faz um estrago Em um paciente Tem que tomar cuidado Tem que ter bastante segurança Né? Do que você está fazendo Tá? Vamos lá E aí? E a prescrição médica É seis milhões Para o quê? Para x E é Corto, corto, corto Corto, corto, corto Ficou o quê? Né gente? Dez Vezes x É igual A seis vezes Vinte Ó o vinte aqui Tá gente? Foi quatro Mais dezesseis Dez Vezes x É igual a Cento e Vinte X é igual A cento e vinte Dividido por dez Corto esse com esse X é igual a Doze Doze é o quê? Doze Falei Que estava doze Não há oito não Slime Está doze 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 Pessoal, eu formei uma turma de cuidador que vai começar o curso comigo sábado Se vocês souberem de alguém Ainda dá tempo Tá? Formei a turminha lá de cuidador, vai começar comigo sábado E aí se tiverem mais alguém, se vocês quiserem indicar alguém, o professor agradece Tá? Deus abençoe a todos Manda falar comigo no reservado, não posso falar durante a aula Vamos lá Qual que é o próximo? Cinquenta e dois? Cinquenta e dois? A zero Nove Com cem ml E você vai pegar aqui, ó Vai colocar o quê? Os doze ml da penicilina Que vai administrar no paciente Tá? Era só isso Que está escrito lá Ok? No exercício anterior Agora Esse ele manda diluir em cinquenta Ele fala pra fazer três milhões É? Fala que tem Né? Foi gente boa pra caramba, né? Falou que nós temos Eu tenho aqui, ó Eu tenho cinco milhões De umidade Ele fala o quê, né, gente? Pra gente diluir ele em oito ml Então é dois ml de pó Mais oito ml de água destilada Eu vou ficar com Dez ml Você vai trabalhar Que nem gente grande Esse final de semana Vocês nem imaginam Estou com turma de manhã Clínica médica de manhã Vocês agora à noite A gente pegou, viu? Vamos lá E aí? Ele pediu pra fazer só quem? Três milhões Para o quê? Para x Corto, 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 corto Né? Dá cinco vezes x É igual a três vezes Dez Cinco vezes x É igual a Trinta X É igual a Trinta Dividido por cinco Trinta Dividido por cinco Dá seis Seis Dividido por cinco Trinta Dá zero X é igual A seis P M Tá bom? Seis ml Ok? Vou colocar o quê? Um frasquinho de soro De cinquenta ml Pra não esclero Porque ela é esclerosante Queima na veia, tá? E a gente diluta Tá? Aqui, ó Esse tá bem bonitinho, ó Tá do jeito que o professor explica, ó Ó porque o professor não usa ali Porque o professor lembra Como tá escrito aqui, ó Ó lá Oito ml Mais dois ml de pó Tá? Por isso que o professor Aí vocês falam assim Ah, o professor não usa livro, né? Um tiro de cabeça Os exercícios às vezes Porque a gente sabe mesmo, né? Então ele pediu o quê, gente? Né? Prescrição médica Agora Nossa, pensa aqui Não que tá manchando a louça Tá mais Dez milhões De penicilina Cristalina E falou que nós temos O quê? É? Ô, gente Perdão Dez milhões não, né? Quero matar o paciente Cinco milhões Cinco milhões Opa 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 Cinco milhões Né? E ele fala também Que nós temos A de cinco milhões Que é para ser diluída Né? Em oito de água Mas ela tem Dois de milho de pó Mais Oito milho de água Vai dar dez milhões Então vamos lá Prescrição médica Cinco milhões Está para X ML Temos Aqui, ó Cinco milhões Para dez ML Gente Óbvio, ó Se eu corto esse com esse Sobra que? Meu amigo X é igual a dez ML Não precisa nem fazer conta Né? Não teve? Acho que não tinha no livro Não lembro, tá? Acho que não teve, não Tá? Mas nós temos que fazer Então vamos lá Corto, corto, corto Corto, corto, corto Fica cinco vezes X É igual a cinco vezes Dez Cinco vezes X É igual a Cinco vezes X é igual a cinquenta Dividido por Cinco X é igual a Dez em menos Só de olhar A gente já sabe o resultado Tá? Bruno Você está virada no giraia, né? Brincadeira, né? Posso apagar a louça? Eu imagino a Bruno Dentro da sala de aula Bruna, cinquenta e oito Bruna, cinquenta e oito Agora, corri Tá aí Vamos lá Vamos lá Vocês querem ir dormir Sim, né? Apagará? Pode apagar a louça Pode apagar, né? Montou pra trás? Nós pulamos Ou eu mandei fora Da sequência É cinquenta e oito Agora, gente? Olha lá Prescrição médica, né? Quatro milhões De unidades Aí ele fala Que nós temos Que nós temos quem? Né? A de dez milhões Tá? E que é pra diluir A de dez milhões Tá? Em dezesseis emmien Então é quatro emmien de pó Mais dezesseis emmien De água destilada Tá? Então vai ficar como, né, gente? Tem que correr quanto eu tenho Então vamos lá Vamos colocar aqui certinho Se não o pessoal confunde Quatro milhões Dez milhões Para x emm Temos Dez milhões Olha que legal Para 20 emm Corto, 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 corto Vai ficar o quê? Dez Vezes x É igual A quatro vezes Dez vezes x É igual a X é igual a Oitenta Dividido por Oito Dividido por Oito Oito Tudo bem aí, turma? Próximo exercício Falta quantos? Quem sabe aí? Foram prescritos 20 miligramas Lozec Meprazol E falou E falou Que nós temos Lozec de 40 Olha lá Lozec de 40 A ser diluído em quanto, gente? Olha lá Em 10 ml É lógico Se eu quero 20 É a metade 5 ml Mas eu tenho que fazer o cálculo 20 miligramas Está para X M Não, tranquilo Dezoito é rapidinho Quantos exercícios? É Quarenta e seis 40 miligramas Está para 10 ml Corto Esse conheço Quatro vezes x É igual A dois vezes Quatro vezes x É igual a X é igual a 20 Dividido por Quatro 20 dividido por Quatro Vai dar Cinco X é igual A cinco Todo mundo acertou esse? Ó, o povo está esperto, hein? Misericórdia Pelo amor de Deus Ai Farmacologia Ai, perdeu as contas Perdi as contas Ah, perdeu É Aí, ó Estão saindo Não é quantidade É qualidade 5 ml de Lozé Sim Qual que é Quarenta? Ó lá Foram prescritos 180 miligramas De rocefim É Olha aqui, ó Então Foram prescritos Tem um frasco Ampola De uma grama Ó, prescrição médica 180 Temos Ele de uma grama Aí o próprio exercício Eu não sei se eu mandei pra vocês Acho que eu mandei, né? Fala o quê? Que é mil miligramas E que é pra ser diluído em 5 ml de Nada Vamos lá Descrição médica 180 Para x Temos Mil miligramas Para 5 ml 4 vezes 2 100 Vezes x É igual a 18 Vezes 18 Vezes 5 Vezes 4 Ó Dezoito Vezes 5 Vezes 8 40 50 Isso 100 Vezes x É igual a 90 X Vezes 90 Dividido por Corto esse conheço 9 dividido por 10 Desce o zero imaginário Vai o 9 90 0 X é igual a Opa 9 não Baixo o zero mais o zero e a Vezes 0,9 E Ok? Desculpa que eu fiz 90 aí Era 9 dividido por 10 Abaixou o zero mais o zero e a Alguém Alguém O resultado Deu 9 Você vai ficar envergonhado de falar não, tá gente? Alguém o resultado Deu 9 Alguém tem coragem Falar aí Deu 9 Ninguém? Não Eu só queria fazer uma analogia Porque às vezes o aluno Erra Em sala de aula Que eu passo nas carteiras Olhando E eu vejo uns erros assim Às vezes dá 9 Cada vírgula Errou a vírgula E eu ia fazer uma analogia Para vocês Está aqui o frasco Com 5 ml Com 1.000 mg Do rocefim Como você vai precisar Como você vai precisar de um frasco De 9 Para ter 180 Certo? Se você só tinha 5 E tem aluno que faz E dá 9 De onde vai sair 9 Se você diluiu em 5? Não tem 9 Tem que ser menos de 5 Está certo? Você diluiu 1.000 Em 5 Ele só quer 180 Está certo? Então a gente tem que Ter um pouco de raciocínio lógico Cuidado com isso aí Porque aí você já Quando chegar no final Você vai falar Opa, está errado Se o meu Se eu dilui em 5 Como que vai dar 9? Não tem como dar 9 Eu só tenho 5 Ok? Vamos lá? Qual que é o próximo? Acabou o exercício? Ninguém vai falar O próximo? O senhor Tiang Vai corrigir 32 É, está indo lá para o final Olha lá O que mandou eu fazer? Procissão médica 750 miligramas Que é fino Já dá para saber Que deu 7,5 Temos Que é fino de 1 grama Que eu posso, né? Mudar para 1 miligramas Sim ou não? E vai diluir em quanto? Em 10 Tá? Então fica fácil Por causa disso Eu sei que cada 1 ml Eu tenho 100 Para ter Em 7 eu tenho 700 Mais 1,5 ml 50 Então 750 7,5 ml Tá? Vamos lá Pressão médica 750 miligramas Para X Temos 1.000 miligramas Para 10 Corto esse com esse 100 Vezes X É igual A 75 Vezes 10 100 Vezes X É igual a 750 Dividido por 100 Corto esse com esse 75 Dividido por 10 Vai dar 7,5 M Tudo bem? Falei que dava 7,5 Falei, falei, falei Próximo Muito bom Muito bom Esse muito bom É para mim Ou é para você Gerson? Fala aí Para mim Ou para você? Tá fazendo tudo Gerson Qual que é o próximo Agora Aguardando vocês 31 já foi Acabei de corrigir Não foi Ah não 31 Desculpa Sei que eu tinha corrigido 31 Estou doido Ah, foi 32 Aqui, ó 31 Prescrição médica 200 miligramas Certo? E ele fala que nós temos o que? Nós temos o que? Que fim De uma grama Que é mil miligramas E ele fala Que para eu diluir ele Em 10 ml De novo, né gente? Se em 10 ml eu tenho mil Em 1 ml eu tenho 100 Em 2 ml eu tenho 200 Tá? Então eu já sei que é 2 ml Mas pode Que para eu dar x é igual a 20 x é igual a 20 x é igual a 20 ok? ah gente Michele Slaian tudo esperta, né? falar um trabalho ó, que vou falar sério vou falar de verdade eu já vi aluno dar trabalho para o professor em campo de estágio de fazer o cálculo e acertar já vi mesmo e o professor veio e contou para mim que o aluno estava fera mesmo nos cálculos o professor me conta ó 20mg e ele fala que nós temos 10mg por ml gente é? se eu quero 20 se 1ml tem 10 2ml tem 20 mas vamos fazer como? só para constar esse aqui olha onde você chegou olha onde você vai para onde meu irmão está escuro, gente? está escuro aí? vamos ver se tem mais gente que está escuro deixa eu ver aqui oxe é algum problema de vocês aí sabia? o meu retorno aqui não está escuro o meu retorno não está escuro e de alguns alunos também não é a internet de vocês bichada aí na região de vocês Jérgio, que região que você mora em? aí o Paulo mora bem mora em Arujá e ó deve estar claro é brincadeira, gente voltou? tá bom vamos lá próximo exercício 27 ó 27 27 olha aqui ele pergunta quantos ml devemos administrar e ele pede assim ó prescrição médica 1200 miligrama temos ampolas de 400 miligramas que são 100 miligramas por ml tá? professor eu fiz 400 por 4 porque ele fala que uma ampola inteira tem 400 miligramas para 4 dá certo? dá certo também dá o mesmo resultado e aqui né 1 é 100 2 é 200 3 é 300 4 é 400 5 é 500 é 10 é 1000 11 é 1100 12 1200 já dá pra ver mas vamos lá vamos colocar 1200 100 miligramas 100 miligramas para 1 corto o quarto 1 vezes o x é igual a 12 vezes 1 x é igual a 12 dividido por 1 x é igual a 12 1 ok tudo bem tudo bem próximo exercício 22 olha lá ele falou pra que é o que? pra eu fazer 1,5 grama num paciente e me falou que a minha dipirona tinha 1 grama para 2 ml pronto olha que simples aqui ó 1,5 está para x 1 ml 1 grama está para 2 ml aqui ó x vezes 1 é igual a 1,5 vezes 2 x vezes 1 é igual a 3 x opa isso x é igual a 3 dividido por 1 x é igual a 3 ml tá? o que eu vou falar assim ó se eu fizer 2 ml eu faço 1 grama mais 1 ml mais 1 ml mais 1 ml 1,5 tá? 3 ml eu não me confundo nada manda os números aí manda os números aí a gente destrói aqui no almoço fala fala Bruno não tem problema mas não tem necessidade ó olha aqui ó 3,0 e 3 muda? só não pode colocar 30 se tirar a vírgula dá erradíssimo né? mas é a mesma coisa tá bom? eu sei porque você fez você fez assim ó 1,5 vezes 2 2 vezes 5 10 2 vezes 1 2 com 3 uma casa decimal né? e aí dividiu por 1 ficou 3,0 tá? 6 Laiane quanto que deu o seu? não sei nem quanto deu o seu 20 agora 20 olha aqui ó vamos fazer 400mg de pirona e nós temos o que? de 1 grama para 2 ml aí aqui a gente já tá careca de saber né gente? 400mg está para e que 1000mg é igual a 1 grama para 2 ml corto, corto 10 vezes x é igual a 4 vezes 2 10 vezes x é igual a x é igual a 8 dividido por 10 x é igual a 8 dividido por 10 baixo zero imaginário vai ser a 8 vezes 10 0,8 ok 3,0 tá certo Slay foi a mesma coisa da Bruna porque você multiplicou com a vírgula e deixou não tem problema tá bom? só não pode tirar esse e não é 3,0 é 3,0 pode ficar certinho tá? próximo exercício tá ruim? vou mudar de internet peraí pronto? pronto eu mudei de internet pessoal vê se ficou melhor troquei a rede torce eu tinha dado um desse viu gente 14 cadê a Gisele hein? tô sentindo falta da Gisele nas aulas aí ela Gisele tá por aí? não tem problema não tem problema colocar 1500 tá certo também tá bom? tá certo também 14 40 miligramas é a pressão e aí ele fala que a nossa zampola é de 20 miligramas para 2 ml é lógico que eu vou precisar de 4 né gente? vai ser 2 ampoules tá? vamos lá ó se eu cortar aqui já pode 4 miligramas para X 2 para 2 ml tá? e aqui ó 2 vezes X é igual a 4 vezes 2 2 vezes X é igual a 8 X é igual a 8 dividido por 2 X é igual a 4 ml se cada ampoula tem 2 ml 4 ml eu vou precisar de 2 ampoules né? 4 ml ou 2 ampoules tá? tá? 4 ml show 12 ó pressão 200 miligramas né? e nós temos o que? de 40 miligramas por ml né? 5 vezes 40 dá 200 é 5 ml né? mas vamos fazer a conta 200 está para X 40 tá? corto esse com isso fica 4 vezes X é igual a 20 vezes 1 4 vezes X é igual a 20 X é igual a 20 dividido por 4 X é igual a 5 20 Próxima! Ponto ó tem da piscina né? antibiótico ele falou que nós temos 600 né? para 4 vem no fraco isso né gente? olha aqui gente se eu quero metade 600 a metade 600 é 2 por isso que o técnico não faz eu posso tanto cortar aqui ó vamos lá pressão médica 3 para X temos 6 para 4 6 vezes X é igual a 3 vezes 4 6 vezes X é igual a 12 X é igual a 12 dividido por 6 X é igual a 12 qual que era esse gente? 11 né? e dúvida? próximo exercício oi? 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 200mg e o frasco é de 100mg para 5ml tô olhando aqui já vi né gente que eu vou precisar o que? de 10 pode ser 200mg mas vamos colocar sim ou não? tá embaçado? vamos voltar pra outra internet? peraí tô voltando pra outra e aí pessoal, melhorou? a caneta que tá falhando também, tá? não, 10ml não gente, ó eu quero 200 em 100, olha aqui ó quero isso preciso disso aqui, ó precisão média e olha o que eu tenho 100 em 5 se eu der 1ml eu vou dar menos de 100 certo? vou precisar o que? o dobro o dobro de 5 é o que? 10 aí 10ml eu tenho 200 tá bom? com algum erro aí na divisão qual que é o próximo? pode vamos lá 9 10mg comprimido né? primeiro te cortei temos comprimido de 5mg quem que é 5mg? 1 comprimido tá? então vamos lá é precisão média 10mg para x comprimido temos 5mg para 1 5 vezes x é igual a 10 vezes 1 5 vezes x é igual a 10 x é igual a 10 dividido por 5 x é igual a 2 2 é o que gente? comprim? vocês viram que desde o começo da disciplina eu falei que a pergunta a nossa pergunta é o nosso x eu estava certo ou estava errado? foi verdade? verdade Sete. 100 miligramas. Esse é o médico. E ele fala que é 200 miligramas para 1 ml. É? Então, vamos lá. Já sei, né? Que se eu der 1 ml, eu vou estar dando 200. O meu médico só quer 100. Então, vai ser 0,5 ml. A metade só. Eu estou dando 100. A metade da dose. Mas vamos colocar aqui. 100 miligramas está para X. 200 miligramas está para 1 ml. O corte esse com esse, que é 2 vezes X, é igual a 1 vezes 1. 2 vezes X é igual a 1. X é igual a 1 dividido por 2. X é igual a 0,5. Perfeito? Tá? Professor, você não está dando tempo de copiar. Não é para copiar. Para entender. E resolver. E se tiver errado, coloca lá o errado e depois procura o erro. Tá bom? Mas vai copiar. Seis. 750 miligramas. 750 miligramas de comprimidos. Tá? E ele quer o quê? Que você dê só. E você só tem comprimido de 500. Como ele não fala se o comprimido dá para cortar ou não, a gente pode cortar esse comprimido sim. Tá? É aquele comprimido que tem aquele corte no meio. Tá? Vamos lá. Tá? Tá? 75 dividido por 50. A 1 dá 50. A parte do imaginário, a aqui é assim. x é igual a 1,5. Slayene, engraçadinho. Cadê a Slayene que estava apavorada aí agora? Fica colocando o resultado dos outros na tela antes da hora. Próximo. Próximo. cortando aquele comprimido que tem a ranhura corta ele no meio aquele que tem ranhura com ranhura, tá bom? ele se pode ó que flex a prescrição é 500mg e nós temos de 250mg com 5ml o dobro, né gente? 500 é o dobro então eu já sei que é 10 mas vamos colocar e aí Ok? E aí, não estaria de tudo errado diluir, tá, gente? Mas como ele não falou nada, quer ver? Olha a resposta, ó. Tá? Ele não falou nada. Agora, se fosse assim, 1,8, 1,4, aí não dá. 1,5 dá, 1,5 eu sei o que é meio, metade. Tá? Agora, 1,2 a gente tinha que rediluir, tá bom? Deu 10, hein? A 4 deu 10 ml. Próximo. Ele falou 250 miligramas é a prescrição. E nós temos de 125 miligramas com 5 ml. De novo, gente, vai dar 10. De novo. Olha lá. 250 para x ml. 125 para 5. Tá? x vezes 125 é igual a 250 vezes 5. Vamos lá. 250 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. 1250. 1250. 1250. x é igual a 1250 dividido por 125. 1250. Tá certo? Tá certo? Então, vamos lá, ó. 1250, ó. dividido por 125. Vamos dar 1, dá 125. Dá 0. Até que esse 0 vai pra cá. x é igual a 10. Ai, ai. Glória a Deus, digo eu. Tô ficando rouco. Tô doendo a garganta. Isso mesmo. 10 ml. Já não vou matar mais um filho, né? Quando tiver que estar em xarope, em casa, suspensão. Já sabe a dosagem certa, né? 2. 45 miligramas, não sei de quem. Na nitidina. E temos 75 miligramas para 5. Então, isso eu não sei. Então, você tem que fazer como? 4. 45. Está para x. 75 está para 5. Ah, 75 vezes x é igual a 45 vezes 5. 45 vezes 5. 5 vezes 5. 5 vezes 4. 20, 225. Então, 75 vezes x é igual a 220. x é igual a 225. Dividido por 75. Vamos ver. Quanto que dá? Então, o que eu fiz, né? Vamos lá. 225. 75. 75. Não, é 75. 150. Mais 75. 225. Achei. 225. Dá 3. x é igual a 3. Pronto. Próximo. Um. Então, 90 miligramas. E ele fala que é 150 miligramas em 10. Tá? Então, vamos lá. 90 miligramas está para o X. 50 miligramas está para 10. Corta. 15 vezes X é igual a 9 vezes 10. 15 vezes X é igual a 90. X é igual a 90. Divide por... 90 dividido por 15. Dá 6, né? 6 vezes 5. Tá 90. X é igual a 6. Show. Eita, hoje... Chicote estralou, hein? Agora, vamos lá. Eu mandei vocês cancelar três questões. Certo? Colocar um asterístico lá, porque não foi explicado para vocês. Né? Então, vamos lá. Ó. Olha o que nós vamos fazer. Presta atenção. Ó. Ih, vejou. Esqueci que hoje era a quarta. Por isso caiu a audiência da minha aula. Olha lá. Então, 43 questões... Está para 100%. Certo? E... X questões... Está para 75. Tá? Esperem aí. X vezes 100... É igual a 43 vezes 75. Tá? Fazer aqui, ó. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21. 22. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 7, 28. Aqui, ó. 5, 2. 8, 10, 12. 8, 10, 12. 8, 10, 12. E 3. Então, X vezes 100 é igual a 3, 225. X é igual a 325 dividido por 3.225 dividido por 100. É isso? É? Eu fiz alguma coisa errada aí, gente. Espera aí. Aguenta aí. Aguenta aí. Aguenta aí. Vamos lá. 100 vezes X é igual a 43 vezes 75. é alguma coisa errada eu vou fazer direto, tá? 10, 4,3 são 10% talvez 7 quem acertou 33 questões aí ia dar lá 32,3 tá? então quem acertou 32 questões ia dar 32,3 estava certo minha conta lá quem acertou 33 questões teve 75% de aproveitamento eu sugiro que essas pessoas não vá a aula amanhã presencial sugiro não estou proibindo sugestão não é proibição a interpretação de texto sugiro que as pessoas que acertaram 33 questões não vá na aula presencial amanhã não é necessário certo? porque tem 75% de aproveitamento em farmacologia barrada não é fácil certo? não é fácil aí você lembra tá? é só uma sugestão então vamos deixar né as pessoas que tiveram menos que isso não precisa falar nomes citar nomes quem teve menos que isso tá? Tainá Tainá falta de atenção né só que ó se você tem certeza que foi falta de atenção aula presencial não resolve falta de atenção que acho que é o caso da Tainá não é que eu não quero que você vai hein Tainá vai levar pro outro lado então se você sabe que os seus erros foram em função de falta de atenção a aula presencial não corrige falta de atenção tá falta de atenção é algo de que nós temos que nos disciplinar perfeito? então o professor vai levar o tripé e vai tentar transmitir a aula do mesmo jeito que ela é transmitida aqui lá em sala de aula tá só que o diferente vai ter as pessoas é envolta esse pessoal que tá falando professor é falta de atenção gente falta de atenção aula presencial não corrige falta de atenção não há professor que corrige né não há professor que corrige falta de atenção falta de atenção é um anúncio disciplinar não tem jeito não tem professor que faz milagre com falta de atenção então aqueles que se diagnosticaram em mim se diagnostiquem tranquilos sem pressão sem o professor falar professor gostaria que todos estivessem lá na sala seria me faria um café no final da aula seria sensacional mas nós estamos nessa era de covid não pode amanhã a aula não será tão boa o professor vai estar de máscara vocês vão estar de máscara é terrível estar de máscara passar o puxar nas mãos vai ser uma catástrofe do ponto de vista pessoal assim de aproximação a gente não vai poder ficar se pegando cumprimentando dando abraço etc não é pra fazer isso tá a gente vai ter que tomar cuidado e manter o distanciamento tá então vocês vão se analisar daqui a pouco eu monto o grupo né é e falo pra vocês tá vocês vão entrando nesse grupo que é a aula presencial de farmáculo amanhã para aqueles que estão com maior dificuldade eu gostaria imensamente que todos teriam um bom senso de respeitar o colégio ok alguma pergunta sobre a matéria com exceção essa que tá na tela agora ok fiquem com Deus um forte abraço e até amanhã vou deixar a chamada no Classroom ok 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 Obrigado.